Olá, bem-vindos a parte 3 de dicas para se criar formigas. E lá vamos nós para a dica 11. Já vai pensando o que você vai dar de comer para a sua formiga. Eu, por exemplo, comecei a criar tenebris, que é uma larva de besouro que tem muita proteína. E é muito importante você criar o próprio alimento para as formigas com besouros, grilos e baratos. Porque se você pegar eles na natureza, eles podem ter sido infectados por bactérias ou insecticidas. Dica 12. Dê comida de 3 em 3 dias para as suas formigas, pelo menos. Ou você pode dar comida num dia e limpar no outro, que é como eu faço. Não esqueça de limpar tudo depois de 24 horas. Eu tô de olho em você. Dica 13. Se o seu tubo ficou muito sujo, crie o fungo ou o mofo, troque ele imeditamente. Você vai pegar um novo tubo, não quebrado, obviamente. Vai juntar com o seu velho, passe uma fita entre os dois, passe um furinho na fita com agulha para poder entrar ar. E tampa esse novo tubo para ficar escuro. Assim as formigas vão mudar de lugar. Para limpeza, eu recomendo usar cotonete com água limpa. Jogue o algodão sujo fora e coloque um novo com água dentro. Dica 14. Algumas espécies como essa que eu peguei vão precisar comer enquanto coloca os ovos. Mas a maioria só vai comer quando os primeiros bebês nascerem. Eu geralmente dou comida assim que as duas primeiras operárias nossas. E geralmente é algo líquido, que nem o mel. Dica 15. Experimente dar diferentes tipos de comida. As formigas se cansam de ter a mesma comida sempre. De fruta, nozes e...